Já pedi, implorei, para o meu coração tentar te esquecer Na verdade, ele nunca me obedeceu Tá demais te amar, não dá mais pra parar Tomou conta de mim Eu já fiz mil promessas, porque estou com pressa Eu quero você, acalmei, contentei Coração teimoso, não se briga não A saudade roeu, o coração doeu, vem pra perto de mim E eu te quero tanto, você me fascina Quero seu sorriso, entrar em sua vida Deixa de bobeira, vem perto de mim Hoje a noite é nossa e nunca vai ter fim É complicado demais entender Mas eu nem quero, eu só quero você Eu já fiz mil promessas, porque estou com pressa Eu quero você, acalmei, contentei Coração teimoso, não se briga não A saudade roeu, o coração doeu, vem pra perto de mim E eu te quero tanto, você me fascina Quero seu sorriso, entrar em sua vida Deixa de bobeira, vem perto de mim Hoje a noite é nossa e nunca vai ter fim É complicado demais entender Eu te quero tanto, você me fascina Quero seu sorriso, entrar em sua vida Deixa de bobeira, vem perto de mim Hoje a noite é nossa e nunca vai ter fim É complicado demais entender Mas eu nem quero, eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero